Houve esse problema em São Domingos, na verdade o que foi apurado até o momento a partir do momento que tomamos conhecimento dessa situação, não foi repassado pela delegacia de São Domingos foi determinada que uma equipe da nossa regional se deslocasse lá imediatamente inclusive eu também fui nesse deslocamento e lá o que aconteceu foi o seguinte, tinha um candidato ao prefeito estava fazendo umas visitas numa residência e segundo, foi apurado, chegaram dois homens numa Fiat Strada houve uma discussão entre esses dois homens que chegaram e se aproximaram e o candidato que estava lá fazendo essa visita e o motorista desse carro, dessa Fiat Strada, efetuou vários disparos de arma de fogo para cima e eles não chegaram nem a descer do carro da Fiat Strada ele efetuou vários disparos de arma de fogo para cima e se evadiram do local fizemos várias buscas no sentido de ainda encontrar esses indivíduos e prendê-los em flagrante na data de ontem mesmo, não foi possível mas já os advogados já foram identificados, as duas pessoas os advogados já entraram em contato com a polícia civil lá de São Domingos com o doutor Otávio que está presidindo a investigação desse inquérito e Irão ficou, salvo engano, ficou acertado para apresentar os dois indivíduos agora no período da tarde, eles serão ouvidos provavelmente, a gente não pode afirmar, com certeza responderão pelo crime de disparo de arma de fogo e de ameaça Mas o motivo a polícia ainda não sabe? Não, o motivo está sendo, a gente precisa ouvir as duas partes primeiro só foi ouvido o pessoal, o candidato lá que sofreu as ameaças que supostamente teria sofrido uma tentativa de homicídio e aí falta, a gente vai ouvir agora os autores e ouvir as testemunhas deles também então aí no final a gente pode afirmar com mais certeza para que não cometamos nenhuma injustiça qual o verdadeiro motivo desse embrole todo Então, vamos lá